Música Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon Gold Vamos enfrentar aquele cara ali careca parado Ou tentar ao menos né, porque eu estou tendo uma certa dificuldade para chegar Espera ai Eu acho que eu entendi, entendi Então eu chego para cá, viro aqui, desço aqui Subo Eu estou... Ah, eu sou um imbecil Ahá Pitas é foda Mas eu não estou imitando ai Still Vai hypnove Ah mano, vou começar uma cabeçada mesmo Meu Ivan já está todo banguela já Todo fudido Mas está batendo bicho ainda Não fudido em questão de HP, mas em questão de golpe né Ai meu pescoço Mais uma cabeçada A última cabeçada dele Errou O E o que? Ah Tem um momento que eu penso no Fausto Eu lembro daquela luta dele contra o Pablo Vittar Hehehe Muito bom E o que? Oh louco meu, está pegando fogo Ai ai, muito bom Cara, é isso mesmo? Meu Ivan não vai vencer até esse deal Eu achei que ele ia morrer para o seu Na real Hum Boa XP Garoto Vai usar um monte de bosta Esse é o nome dele No meu Pokémon GO Um monte de bosta Porque ele realmente tipo Ele veio com uns golpes ruins Depois que eu fui ver O invadereiro era uma merda Não bate nada Não aguenta nada mano E o que? E o que foi evoluido Não foi achado Eita Temporal é Blizzard né? É Não tira muita coisa de mim Eu achei que ia bater muito mais Eu nem estou querendo Eu acho que vou conseguir realmente vencer com o Ipon Eu nem estou querendo Ah esse barulho Porra, babaca Não, isso é macete É que eu gosto de usar Pokémon até morrer Até tipo O último suspiro Eu não sou muito fã de usar poção Ou coisa assim não De verdade Quase todos os jogos Eu tento jogar o máximo sem poção possível Vai Bailey Folha navalha Acho que não vai bater muito não Ah matou Foi super efetivo Ah achei que Achei que até se parar Ia passar um perrenguezinho Ah estou pressionado com você Com a sua força sei que você passará por todos os obstáculos da vida Você merece a insignia Ninguém recebeu 3.100 reais Liguei frappigerato com uma insignia Galacial do ginásio da cidade de Maogani Estamos com 7 insignias Falta mais uma insignia Também permite seus pokémon usarem redemoinho para atravessar as grandes redemoinhos É isso, eu tenho este meu para você Tem bem 16 Porra, tomara que seja esse bim Vento gelado Ok Opa Tá, dá para sair por aqui Epa, o professor no zap Eu liguei porque algo estranho está acontecendo com as transmissões de rádio Estão falando da equipe Rocket Ninguém? Você ouviu algo sobre isso? Talvez a equipe Rocket tenha retornado Isso não pode ser verdade Desculpe por ligar, cuide-se Tudo Bem, então agora Pera, tem que ter um pokémon Daquela recarregadinha do pessoal É o único momento que eu vou usar acelerar para recarregar os bichos Aqui eu não posso passar ainda Ou eu posso Eu posso Eu posso Eu realmente coloquei Eu fiquei muito bolado Que assim, eu não ia reeditar tudo né Eu tinha até programado Aí depois que eu coloquei Ué Não foi assim que eu coloquei Fiquei mil grau pistola Vamos lá Vamos lá Nato morreu Hum Falta um tiquinho Cadabra Cadabra Você vai morrer Hum Não é que ele não morreu Ainda bem Ainda bem que eu vou matar ele antes De ele usar Feature Sight Visão Futura Mas eu estou andando Meio nada mesmo Um peso com o tapa Invisível Do além Ah, foi uma derrota chocante Bem Aipin chegou no level 35 Então, é aquela regra Joga pra trás 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 Pronto Dá um rolê de bike Eu pesco até não poder mais Eu batalho até cair Esta minha relação com meus pokémons Que relação zona hein Quer batalhar Hemoride Eu sempre rio Eu sempre rio quando lembro Que o Hemoride evoluiu pra um polvo É Vai ser bem tranquilo Usando a Baelith aqui Boa que ela ganha uma XP Logo logo vai estar evoluindo Mas eu tenho dois Uhuuu Droga Perdi Hum Isso não é certo Eu vou continuar Eu vou continuar Você parece forte Bons treinadores acham bons oponentes Por extinto Eu preciso de um golpe físico bom pra Baeli Hummm Porra Baeli Pelo menos Pelo menos não dormiu Eita Isso vai me foder He Boa Vai Vai mete a faça Cadê essa fudida Vento ali E é Gust né É Loucos Melos 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 Cocos Melos Azuis Muito louco Não Não Como é que é essa música Ataque corpo Bom Ah com certeza né mano Pó venenoso Não usa essa porra Ok Bellasong Hehehe Ah não sabia que o Bellasong seria assim Nesse pokémon O design dele ta bem diferente É O síntese não recuperou tanto HP quanto achei que recuperaria Ah isso é Bellaslam Bellaslam bom pra caralho Eu adoro esse golpe Sempre me lembra O Lapras Paralisado e não consegue Hummm É não vai dar tanto tom Dono É não deu tanto dono 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 Dano Danono Uhuuu Sebiu Acho que não é isso Ninguém recebeu 1200 De dinheiro Mas o lutador Só de te olhar posso dizer que é um bom treinador Só de te olhar posso dizer que é um bom treinador Sou bom com pokémons e eu posso ver que você também Uhuuu 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 Ah o treinador Arlen quer batalhar Charmeleon Hummm É eu vou trocar Se não abrir ele vai morrer com certeza Não vou botar o Sheldon Ah smoke screen Tela do esfumante Careta Me drogou um cigarro em mim Errou Porra Sheldon Agora vai em Porra mais um smoke screen Agora pegou Será que morre? Será que morre? Acho que morre sim Morreu O que que ele vai usar depois? Ah só tinha isso mesmo Ok acontece Vamos seguindo Se eu subir ali eu vou estar enfrentando com cara de Pokémon voador Uma outra ball E depois se eu andar mais eu vou enfrentar o Rivaldo Não Você me fez perder o Poliwag O que você fará agora? Eu vou deitar você na porrada Vai baby Ai ai Sério daqui a pouco vai ser As partes mais chatas do jogo Que novamente vai ser Enfrentando a equipe Só que tipo O que é mais foda mesmo É um role meio Labirinto Subterrâneo Que eles tem Que puta que pariu É bem chatinho É bem chatinho Goldin Desmaiou Ele subiu level 32 Uhu Mais um goldinho Mais um goldinho Goldinho Mais um goldinho Goldinho Mais um goldinho Goldinho Olha a navalhaaaa Super infinitivo Super infinitivo Não Não vou trocar Mais uma folha navalha Eu acho que eu mato esse puto Num gold pessoal Com certeza é bem obvio Ou será que não? NÃO BABACA 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 OH MEU DEUS MEGANIÃO Evoluiu num MEGANIUM Uhu Qual é? Deixa eu mostrar um pokémon novo Ah nem 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 li o que ele falou Alguma coisa da sala lendária Ah Ele é pokémoniaco Ele tem um raihorn É isso Eu lembro dele BABACA Agora sim eu mato as palavras num golpe só Tranquilão Na minha Apreciando a paisagem Oh Seu pokémon é tão atualmente Qual é? Pokéfelia aqui não Pokéfelia aqui não Pokéfelia aqui não É Agora cara Eu vou Dar descansadinho pro pessoal aqui né Claro Na verdade Na verdade faltou um treinador Na verdade faltaram dois treinadores Na verdade faltaram dois treinadores Tem esse carinha aqui E quando eu for entrar naquele túnel Eu vou tapar na porrada com o Rivaldo Eu vou tapar na porrada com o Rivaldo Vou usar o que? Mais um Pidgeotto? Ah vou continuar só pra subir de level Pô Tá paralisando bastante né cara Quase todos os bichos Opa Matheus apareceu no vídeo Pronto Essa foi a batalha que eu queria finalizar antes de finalizar Vencer essa batalha antes de finalizar o vídeo E eu vou finalizar o vídeo por aqui Ai continuando ali eu vou voltar contra o Rivaldo Já? Rivaldo O nosso rival Rivaldo Já? Até o próximo vídeo É nóis